A BR-116, um acidente entre um caminhão e uma moto foi registrado em Engenheiro Caldas. Duas pessoas morreram, sendo elas o condutor da moto, 12 de 65 anos, e um dos ocupantes do caminhão. Você vai falar sobre esse acidente, Ivan, por favor. Vamos sim, Nicolamédias. Pois é, este acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta na BR-116 aconteceu próximo ao distrito de Divino do Traíra, no município de Engenheiro Caldas. Uma das vítimas que morreu é Jaci Dias de Oliveira, um idoso de 65 anos que pilotava a moto. Com a força da batida, ele teve várias partes do corpo decepadas, que ficaram espalhadas pela pista. São imagens de extrema sensibilidade e dor. A outra vítima fatal era um passageiro do caminhão, identificado como Erivaldo Costa dos Santos, de 49 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, outras duas pessoas ficaram feridas. São elas, o motorista do caminhão, que conseguiu sair da cabine sozinho com ferimentos leves, e um outro passageiro do veículo maior, de 23 anos, que ficou preso entre as ferragens e precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiros. Ambos foram levados para o hospital municipal aqui de Governador Valadares, onde estão internados recebendo tratamento médico. Agora, a perícia da Polícia Civil vai investigar as possíveis causas deste trágico acidente que aconteceu no trecho da BR-116, próximo ao distrito de Divino do Traíra, na cidade de Engenheiro Caldas do Comédici. É trágico mesmo, viu, Ivan? Trágico. Obrigado por sua informação. Excelente semana pra gente, meu amigo. Legenda Adriana Zanotto